Olá gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer algumas coisas muito legais de Lego que são essas que vocês estão vendo aí. Então por favor, deixe o seu super like que ajuda muito o canal e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para sempre receber todas as novidades do canal. Então é isso, vamos começar! E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.